Eu converso agora com o Swami Onkara Nanda, líder espiritual indiano, que veio ao nosso país trazer todo o seu conhecimento através de palestras, cursos e atendimentos. Pela segunda vez ele está visitando o Brasil para espalhar a sua sabedoria e ajudar todos aqueles que estão no caminho da busca espiritual. Como você está, Swami? Sim, estou bem, muito obrigado. É um grande prazer. É um grande pergunta, mas eu vou tentar resumir. Eu nunca planejava ser um monstro, eu só estudia como um aluno estudia, eu terminava o meu engenheiro, eu estava trabalhando em a nuclear industria, e, de repente, eu não estava feliz com o meu trabalho, porque o trabalho que eu estava fazendo era para criar um tipo de núcleo que as pessoas usam, o 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 que as pessoas usam. Então, eu estava pensando, meu vida não era para criar um bombas, mas era para dar a vida, não era para destruir o mundo. Então, pensando isso, eu fui para o trabalho, eu fui para o trabalho, e eu fui para o Himalaya, por dois meses de vaciação. E agora, dois meses de vaciação, o que as pessoas usam, o que as pessoas usam, o que as pessoas usam? Então, eu fui para conhecer Mãe Anandamai, ela foi minha mãe, o que as pessoas usam? Eu estive com ela há alguns anos, então, em minha escola também, eu relato com os diferentes espírituais, 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 espírituais e espírituais. E, depois de terminar o meu engenheiro, quando eu fui para o Rishikes, eu estava vivendo em Diananda Ashram, antes disso, eu estava em Sivananda Ashram, e depois de terminar o meu engenheiro, em Diananda Ashram, em Gurukulam, eu comecei a ensinar em Rishikes. Naquela época, eu estava ensinando o Hatha Yoga, então, eu viajava em diferentes partes do Himalaya, então, o Himalaya para o China, em China, eu viajava em Svizalão, Svizalão para o Japão, então, no Japão, eu conheci o Dalai Lama, e eu fiquei muito inspirado por ele, então, através da sua referência, eu fui para o Tibete. Eu conheci um grande mestre, chamado Lung Chu, depois de me conhecê-lo, minha vida mudou, então, eu decidi não voltar para a minha profissional vida, então, eu estive um pouco de meses lá, então, quando eu estive em India, em 2009, eu conheci meu guru, que é Kalyana Babaji, ele é um grande mestre do Himalaya, então, depois de viver alguns meses com ele, eu decidi, que esse caminho é muito bom, porque ele é um homem do meu coração, e ele sempre dizia, amor é minha religião, o coração é meu templo, e depois de estar com ele, eu completamente encontrei a paz e amor em meu coração, e, finalmente, um dia, meu mestre me disse, agora você é um monstro, você é um swami. Essa é a forma que eu me tornarei um swami. Então, você decidiu que você estivesse há cerca de 23 anos? Sim, cerca de 23 ou 25 anos, essa é a hora que eu decidi. É uma história muito bonita e muito bonita. Suami, no Brasil, pouca gente sabe o que significa o título Suami. Eu sei que é um título de honra, dado as pessoas que escolhem a vida espiritual, dentro de uma ordem que foi fundada há muitos séculos por um guru que era chamado Shankaracharya, e era a de Shankaracharya, o primeiro. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como essa ordem dos swamis foi fundada, e quais são os princípios básicos que vocês, monges, seguem. Sim, é verdade. Essa tradição, a tradição de swami, é a tradição de Shankaracharya, do Adi Guru Shankaracharya. Nós temos muitas de Shankaracharyas, mas a tradição de Shankaracharya foi estabelecida pela primeira Shankaracharya, como nós dizemos de Adi Shankaracharya, há 2000 anos antes. Soami, so means the self, me means who understands the self, who realize and experience what is the self. Who realize the self is called swami. E quem está seguindo uma tradição específica ou não seguindo outras tradições, mas ele percebeu o que ele é, ele é chamado de Swamim. E a sua próxima pergunta foi, o que foi isso? Quais princípios os monstros seguem? Os princípios básicos? Nós temos diferentes tradições de monstros. Específicamente a tradição que eu sou. Nós seguimos o caminho do coração. Específicamente, como o Patanjali Yogasutra fala sobre o Yama e Niyamas. Nós seguimos esses Yamas e Niyamas em nosso vida. Acceptance, não-vávulence, celibacy. Esses são os principais princípios. Com isso, na nossa vida regular, nós praticamos muitas sadhanas espirituais. Especialmente eu, na minha vida, eu pratico o caminho da meditação. Suami, às vezes parece que para cada público, em cada país, em cada local, é mais apropriado falar sobre um tema. Gostaria de saber se isso é verdade e, aqui para nós brasileiros, o que nós precisamos mais escutar, quais seriam nossos pontos positivos e o que a gente tem que melhorar. Não há nada chamado de brasileiros, ou de americanos, ou de indianos. As pessoas são pessoas todas as pessoas. Essas são apenas as diferenças políticas. Eu estou tomando um casamento indiano, você está tomando um casamento brasileiro. A parte do mundo onde eu moro, eu falo um idioma diferente, você fala um idioma diferente. Mas além disso, nós somos todos os mesmos. Nós todos precisamos do mesmo. Nós todos temos o mesmo problema. Não há nada diferente do que nós dizemos de problema brasileiro ou de problema indiano. Isso é comum para todos os mesmos. Problemas humanas. Problemas humanas, todos os mesmos são os mesmos. Eles podem tentar resolver de forma diferente, mas o problema é o mesmo onde você vai. Então, eu nunca encontrei pessoas diferentes no mundo. Eu encontrei as mesmas pessoas todos os mesmos. Sim. Na palestra que eu assisti, você falou muito sobre a auto-aceitação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema para nós. Sim. Não aceitação é uma grande problema com todos os mesmos. O mesmo nós somos o nosso idioma. Não se torne as mesmos. O que nós somos, não somos muito feliz. Não somos muito feliz. O que nós somos, nós somos sempre no Brasil. O que nós somos, nós somos muito feliz. Nós estamos sempre, nós temos algo que estávamos em mim. Eu não estou feliz com mim. Eles querem usar o creme, ok, para ser fair. E os brasileiros querem ir para um sonbato. Porque qualquer forma nós somos, nós não podemos acessar. Então sempre estamos procurando, vamos nos dar uma compreensão de que eu sinto, sim, eu sou. Sempre estamos pensando, outros me fazem muito feliz. Se eu digo, você é bom, você diz, sim, eu sou bom. Se eu digo, você é bom, você diz, sim, eu sou bom. Você me dá toda a sua liberdade para outros. Esse é o maior problema. Eu sempre me dá a liberdade para outros. Os outros, o que eles querem, eles querem me sentir. Se outros me querem me sentir, eles querem dizer algo, eu become angry. Se outros me querem dizer, eles querem dizer algo, eles querem dizer algo, então eu sinto feliz. Então eu não tenho que acessar o que eu sou. Eu sou completamente individualista, eu quero fazer o que é bom para mim. Eu quero ir para lá, mas eu não tenho que ir para lá. Porque eu acho o que outros vão pensar. Eu não tenho que acessar o que eu quero ser agora, neste momento. E esse é o maior problema. Em todos os lugares. Então, normalmente nós diremos, olha, anger é um bom, Jealous é um bom, Hátria é um bom. E eu sou uma pessoa, eu sou um bonista e um bom, Mas por que? O que é bom? O que é bom, o que é bom, o que é bom que é? O que é mesmo que é um bom. O que é bom, o que é bom, o que é bom. O que é bom, o que é bom. O que é bom, o que é bom. A trade é bom, nada está errado. Se você quer aceitar o dia, você tem que aceitar o noite. Se você quer aceitar o summer, você tem que aceitar o summer. Tudo é bom. Você não pode seguir uma parte da existência. Você tem que seguir uma completa paciência. Então você vai entender o que está acontecendo com você. Nós estamos sempre vendo a parte da parte da vida. A parte da parte da vida não aceita. Eu estou dizendo que a parte da parte da vida, a parte da vida não aceita. Meu guru disse muito, ele me deu um exemplo muito bom. Você bringe a mango seed, hang it, e dê a água, hang a thread, dê a água. A mango seed está dando água, você está dando água, você está dando água, você está dando água, você está dando água. Mas a seed não vai crescer. Por que é não crescer? O que é o problema com a seed? Eu sei, eu vi o speech. É necessário. O que é o soil? Não é o soil, a árvore não vai crescer. Então, quando a mango vem, é tão bom. Você conhece brasileiros mangos? Eu amo. Eu amo. O jeito que você acessar a suíça do mango, você tem que acessar a suíça do soil. O mesmo jeito, você não pode comer o soil, mas você pode comer o mango. O mesmo jeito, o amor transforma em amor, mas você não pode viver com o amor, você pode viver com o amor. Você não pode viver com o medo, mas você pode viver com o amor. O modo que você não pode comer o soil, mas você pode comer o mango. O mesmo jeito, você não pode viver com o amor, desculpe, 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 desculpe. Mas você pode viver com o amor. Então, quando essas coisas transformam, o amor, desculpe, 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 desculpe. Nós precisamos aceitar, se eu sou um homem, eu tenho que aceitar, sim, eu sou um homem. Mas eu não posso viver com o amor, eu tenho que transformar. Se eu sou um homem, eu tenho que aceitar, sim, eu sou um homem. Mas nós não podemos viver com o amor, nós precisamos transformar o amor. O mesmo que eu sou, eu tenho que aceitar da forma que eu sou. Once the acceptance takes place, through my understanding, then through understanding, I can change. Non-acceptance to acceptance, then I am free. Everything is well with me, otherwise everything is fair to me. So acceptance, we need in and every step in our life. Suami, como é a sua vida, como é a sua rotina durante o ano? São muitas viagens. Como que é a sua rotina lá na cidade onde você vive, em Hishikesh? Yeah, these days my routine is completely different than previous. While I was in my master sashram, it is completely different, my lifestyle. And slowly when I started teaching, it is completely different. So these days almost six to seven or more months I am living other countries. But wherever I go, I found these days everywhere the same lifestyle. In India, normally my morning starts 4 a.m. This is common time for Indian people. Normally those are living in ashrams, monasteries. And 4 a.m. we call the Brahma Murta, the auspicious time for meditation, for spiritual practices. So our time starts 4 a.m. You watch the sunrise every day? It does not mean that we need to watch, go outside to see the sunrise. But sometimes almost we watch. And when the sun rises, almost we do our meditation. Before the sun rises, we started our meditation. And if I am in the ashram, we have different responsibilities to do. Otherwise, I gave my classes there. And we have lots of students. And every day I teach there. And normally, lunchtime, then after that we have two hours break. But we don't sleep in the daytime. Either we studied or we do some other works in that time. Then evening, same thing. We have meditation, different yoga classes. And we eat at 5 a.m. Evening 5 a.m. is our dinner. Normally in ashrams, we don't eat after sunset. Then after dinner, we have a satsang, spiritual discussions, bhajans, kirtans, yes. These things. Then satsang continue till 9.30 to 10. Then after that, I come to my room. And I have to answer lots of friends. And I have to prepare certain things. I sleep 12.30 to 1 a.m. This is my normal time to sleep. So you sleep just three, four hours? Maximum four hours. Wow. Yeah. This is from my college life. This is the normal routine. Yeah. This is how my day starts. And when I travel, normally I give meditation classes in the morning 5 a.m. Then whole day I have classes. Till 10 p.m. Morning 5.30, 5 to 10 p.m. My classes. Then after that, I digress. So you work a lot. I love my work, so I don't feel tired. That's why I say, if you love your work, you'll not tired. But I enjoy. I meet always new people. I learn a lot from my students, from different parts of the world, their cultures, their lifestyle. So, every time, not only I teach, I learn a lot. So, I always say, my students are my best teachers. Muito obrigada, Suami. Foi uma grande honra poder entrevistá-lo. Foi uma grande honra poder entrevistá-lo. Foi uma grande honra poder entrevistá-lo.